Quero saudar os padres aqui presentes, o Padre Marcos, o Padre Sérgio e o Padre Santos. O Padre Marcos é padre da Provação Cristina, o Padre Sérgio da Provação Herólica e o Padre Santos ligaram para o calo da paróquia de Jardim da Sérgio. Quero saudar muito especialmente os coordenadores da infância e da juventude do chamado. Eles são o motor, aqueles que de fato motivo, que organizam, que levam adiante todo o trabalho e de animação com as nossas crianças e também com os nossos jovens. São grandes adultos catequistas das nossas paróquias que cuidam, que acompanham, que ensinam e que motivam também as nossas crianças e os nossos jovens. Mas de maneira muito especial, quero saudar as crianças. Estão aqui e aquelas que também não puderam estar conosco. assim como as demais pessoas que vieram com elas. Eu penso que hoje é um dia muito importante para a infância e a juventude de São Paulo. É exatamente o dia do encontro. O dia do grande encontro. Não é aquele pequeno encontro que nós realizamos na nossa paróquia, mas o encontro de todos aqueles que em lugares diferentes, em realidades diferentes, em bairros diferentes, caminham com infância e juventude de São Paulo. Meus caros jovens e crianças e também os adultos, a missão deve estar dentro do nosso coração. Quando nós nos dispomos a evangelizar, nós estamos atendendo ao pedido do próprio Cristo, que disse aos apóstolos, Idem anunciada, irem evangelizar, levai a tua nova do reino, levai a minha mensagem a todas as pessoas, ao mundo inteiro, E àqueles que acolherem a mensagem de Jesus Àqueles que acolherem a mensagem da boa nova Sejam batizados em nome do Pai E do Filho e do Espírito Santo Portanto, a igreja nasce missionária E ela nasce missionária naquela manhã de Pentecostes Cuja festa estaremos celebrando daqui a alguns dias Estamos encerrando o tempo da paz O tempo da ressurreição Amanhã celebaremos a ascensão do Senhor ao céu E depois de Pentecostes Quando também, lá na Catedral de Nossa Pentecostes Haverá um grande encontro Dos catequistas E dos que estão se preparando Para receber o sacramento da Cristo Vai ser o vigésimo encontro do bispo com os cristãos Então, a igreja nasce missionária em Pentecostes Os apóstolos estão tristes Estão sem louco Estão com medo Por tudo aquilo que tinha acontecido com Jesus Embora Ele soubesse Que ele tinha ressuscitado Mas eles esqueceram de algo muito importante Que o próprio Jesus tinha dito a eles Quando eu for para o Pentecostes Quando eu for para o Pai Vocês não ficarão sozinhos Vocês não ficarão abandonados Vocês receberão o Espírito Santo Para levar adiante a missão Para levar adiante a luz Para levar adiante a evangelização E foi isto que aconteceu naquela manhã de Pentecostes Quando os apóstolos Reunidos com Nossa Senhora Estavam no cenário Estavam em oração E ali eles recebem o Espírito Santo E a força do Espírito Santo Se faz presente na vida daqueles homens As portas do cenário do Tiago E eles saem para a rua Saem para evangelizar Saem para falar Saem para falar De Jesus Cristo A todas as pessoas Que quisessem ouvir E é assim que nasce É assim que nasceu Nossa igreja Católica Apostólica A partir Do anúncio Dos apóstolos Por isso que ela É apostólica Porque ela é exerçada Ela tem como colunas Os apóstolos E o que que vocês fizeram hoje de manhã? Que mandaram Com peitas Porque vocês tinham encontro lá Lá na cidade de Tiradentes Longe A partir de São Miguel A cidade de Tiradentes É o lugar mais longe Do nosso meu centro Mais distante Mas eles vieram alegres Contentes Porque vieram Festejar Vieram Festejar a sua fé em Jesus Cristo Vieram Festejar Com seu compromisso missionário Como crianças Como jovens Vocês se concentraram Assim como Pedro E os apóstolos Concentraram o povo Para o mesmo Vocês fizeram Vocês fizeram uma caminhada Barulhento Barulhento É barulhento Que é para todo mundo Notar que estava acontecendo Alguma coisa diferente Talvez até vocês acordarem Algumas que ainda estavam no mundo Mas vocês enquanto estavam fazendo Essa caminhada barulhento Vocês estavam anunciando algo diferente Eu estava brincando Eu estava brincando Mas estava Dizendo Dizendo as pessoas Que viram vocês Passar Que vocês acreditam Em Jesus Cristo Que vocês têm fé Que vocês Querem ser discípulos de Jesus Que vocês querem ser missionários De Jesus E a força da missão Certamente começa na infância Começa com vocês Vocês vão crescendo Vão se tornar jovens Vão se tornar adultos Aqueles que coordenam a infância missionário Fizeram o mesmo processo Que vocês estão fazendo E adultos Vocês vão ter Vocês vão ter a convicção Da sua fé Vão ter a convicção De que vocês Precisam anunciar Jesus Cristo Que vocês precisam Dar testemunho De Jesus Cristo Que vocês precisam Anunciar Que Ele ama E que Ele acolhe Cada criança Cada jovem Cada pessoa adulta Então está um pouco Sentindo Do que vocês estão Celebrando hoje E que muitos lugares Também Vão a celebrar amanhã O quinto grande encontro Da quimpácia E da juventude missionária Que neste ano Lembra de um continente Especificamente Qual é o continente Que deve ser Oceania Estão todos juntos Oceania A Oceania A cada ano Este encontro Vai lembrando Um continente Oceania É um continente pequeno Onde existe Muito poucos cristãos Mas existem Então lá está Plantada A semente do Evangelho Ali está plantada A presença de Jesus Cristo E ali está plantada A igreja Que nos leva Pela sua pregação A anunciar Jesus Cristo Que vocês meninas Crianças Sempre falem de Jesus As outras crianças Não tenham medo Falem de Jesus Falem Da sua comunidade Falem da sua catequese Falem dos seus catequistas Convidem outras crianças A entrar Na infância missionária Naquilo que vocês gostam Quando a gente gosta de uma coisa Nós sempre queremos que outros Participe da mesma alegria Então que essa celebração Encerramento Neste encontro Seja também O momento Forte De comunhão Entre todos aqueles que caminham Pelos caminhos de Jesus Cristo Mas sobretudo Aqueles que pertencem à infância E à juventude de chamar E que busquem no dia a dia Seja na família Seja na escola Seja Na comunidade No bairro Testemunhar Jesus Testemunhar a presença de Jesus Que Deus possa sempre Continuar a abençoar as nossas crianças Os nossos jovens Os nossos catequistas Os nossos coordenadores E os nossos padres Para que também possam sempre Continuar a abençoar Esse trabalho tão bonito Mas que é difícil Mas é um trabalho muito bonito Voltado Voltado Para as crianças Voltado Para a infância E o Senhor Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para as crianças O Senhor